Música Paz do Senhor a todos Pessoal, hoje dia 25 de dezembro de 2023 Estamos indo então distribuir alguns brinquedos E alguns bombonzinhos ali numa área indígena Aqui no interior de São Miguel das Missões E aqui estão os companheiros de trabalho Tá bom? E a gente vai gravando para vocês E conseguindo acompanhar o que a gente vai fazer lá então, tá bom? Tchau 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 Aqui Aqui é só a estrada do interior Só a estrada de chão Até a aldeia A gente sabe, né pessoal, que para nós Quem sabe Pode não ser muita coisa Mas para uma criança Eles ganharem um brinquedinho Um bombom que eles ganharem Eles já vão ficar muito felizes E esse é o objetivo, né De levar alegria De levar felicidade A essas crianças Que quem sabe no dia de hoje Não iam ganhar nenhum bombom Nenhum brinquedo E assim a gente conseguir chegar até eles Com um brinquedinho Com um chocolate Com certeza Eles vão ficar muito felizes E nós também Felizes e agradecidos, né Por mais um ano Que está se findando E Teve alguma luta com certeza, né No meio desse ano Mas também teve muitas bênçãos Muitas vitórias Mais bênçãos do que lutas Com certeza E Nós só temos a agradecer Ó Aqui tem uns negócios Bem antigos Bem antigos Aí era uma fazenda antiga, né É uma fazenda antiga Um pouco de lavoura Aqui pra cá tem Eu vou abrir aqui o vidro Vou mostrar pra vocês Ó Mais lavouras Tem aqui também Acostada aqui, né Lá Sim Esse caminho aqui é muito legal Olha, tem mata dos dois lados Muito bom Um ar fresquinho Que tem aqui no meio da mata Ali tá a plaquinha Indicando que a aldeia é Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês Ó A aldeia Guarani Indicando Que é pra cá Nós vamos ali A gente há uns Uns dois anos atrás Ou três A gente fez A gente fez Um brechó aqui Não é mesmo A gente fez um brechó Aqui na aldeia De roupas Que os brechó Que a gente faz É tudo gratuito, né Aí eles vêm E escolhem o que precisam E levam pra casa E a gente fez aqui Com o irmão Com o irmão A perdiz A perdiz vai escapando Olha a perdiz Olha a periá Olha a periá Verdade Correu Ali tem outra plaquinha Ali já dá pra enxergar Ali já dá pra enxergar a aldeia Aqui consegue enxergar longe Vou mostrar pra vocês Aqui já é a área da aldeia Aqui já é a área da aldeia Olha só que legal Ali tem uma sub As vaquinhas A gente já dá pra enxergar a aldeia Pessoal, já conseguimos Ali na frente A gente já conseguiu avistar As casas da aldeia Agora o Carlos Estava lembrando Que quando nós viemos Nós fizemos quantos quilômetros Carlos? 200 Na aldeia Ida igual a 300 e poucos Sim Nós viemos com dois caras Aquela vez Com a caretinha Sim, sim Daqui a Panambi Ida igual a 300 e poucos quilômetros Sim Bem longe E a gente A gente conseguiu vir Agora a gente Retornou A gente não tinha muitos brinquedos lá E também nem muitos doces Mas daí um dia antes A gente Vim pra cá Uma moça Levou duas sacolas De brinquedos lá E como nós tinha Adquirido cinco pacotes De bombom Então é o que a gente Colocou junto Cinco pacotes De bombom A gente fez uns pacotinhos Cinquenta pacotes Pacotinhos de chocolate Acho que uns quatro ou cinco Chocolatinhos Dentro dos pacotinhos E daí os brinquedos Aí a gente vai tentar distribuir Aqui E vocês vão acompanhando Aqui tem umas casas Aqui tem mais uma casa Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui Não sei se vai aparecer Ali ó Aqui vai aparecer Eu acho pra vocês Aqui tem mais umas casas As casinhas de barro Olha só Outro perdiz Os perdizes Estão nos perseguindo hoje Tem muito pertinho aqui já Aqui é a entrada da aldeia Depois a gente vai Colocar o nome da aldeia Bem certinho pra vocês Porque é um nome Não é tão fácil de falar Eu não vou me atrever a falar agora Depois quem sabe a gente Vê bem certinho como é Aí a Lidia ele bota aí E edita ali O nomezinho da aldeia Aqui tem mais uma casa Ali no meio daquelas árvores Vou tentar ir mostrando pra vocês aqui Ali na janela pega muito vento né Daí o áudio vai ficar ruim Aqui já tá vindo um aguarani Aqui tem uma casa Aqui pessoal outra casa Aqui tá vindo uma criancinha Eles já estão Alguns já estão se dirigindo Até o colégio O ano que a gente Falou então com o professor Aqui da área Pediu pra ele reunir as crianças Aqui Da área indígena Pra que a gente Conseguisse então Ter eles todos reunidos aqui né Fica melhor pra gente distribuir Olha só Aqui o colégio Aqui tem algumas crenças Aqui Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto